Com o hype da série lá em cima e a ansiedade para a estreia da segunda parte de Stranger Things, eu decidi fazer cinco fatos sobre o que gostaríamos de ver na segunda parte de Stranger Things, a quarta temporada. E para o nosso primeiro fato, a gente começa falando sobre a equipe mais morna da série, que é a equipe de Lenora, formada por Will, Mike, Jonathan e Ward. E logo de início eles precisam terminar a sua busca pela Eleven. Mas dentro de toda essa aventura e ação, o Mike precisa conversar com a Eleven, eles se acertarem, unirem suas forças e partirem com tudo para Hawkins, ajudar os demais personagens. Fica claro que o Will e o Mike precisam conversar e o Will se abrir para o Mike em relação aos seus sentimentos. E pelo amor de Deus, o Jonathan precisa tomar um rumo. O personagem está encostado, sendo jogado de lá para cá sem ter um propósito. Ele não conta nada para a Nancy, mas também não toma uma atitude séria para a série. Para o segundo fato, é algo que está todo mundo esperando. Afinal, a gente quer ver o Vecna ser confrontado e derrotado, mas não morto. O personagem é incrível e pode trazer muito ganho para a quinta temporada, que vai ser a última temporada da série. Afinal das contas, esse personagem é extremamente poderoso, sendo um general das forças do Upside Down. Lutar contra as forças do Upside Down não depender apenas da Eleven, porque parece que ela é 95% do poder das forças de Hawkins. E a gente viu que isso começou a mudar na terceira temporada, quando eles ajudam ela na luta no shopping. Mas para a quarta temporada, a gente quer ver uma equipe fodona sendo liderada pela Nancy, armada até os dentes, cheios de estratégia, abrindo caminho pelo exército de Vecna, até que a Eleven possa ter o seu confronto final. Chegando no quarto fato, eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro episódio da primeira parte da quarta temporada, o Will está fazendo uma pintura, que segundo a Eleven, é para alguém que ele gosta, sendo menino ou menina. Mas no meio dessa pintura, a gente vê que tem as cores da casa do Vecna, no Upside Down. Mas até o momento, ninguém viu, nada foi revelado e falado sobre essa pintura, que o Will está carregando para todo lugar. Eu quero ver, obviamente, que a gente quer ver essa pintura, mas será que o Will é o grande matador da charada? O que vai descobrir um ponto fraco do vilão da temporada. Bom, galera, esse vídeo já está chegando no final, e se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E se vocês tiverem outros fatos, não esqueçam de comentar aqui embaixo. O quinto e último fato é a reunião, finalmente todos os personagens se encontrarem. Mas isso deve acontecer dentro do mundo invertido, já que uma habilidade do Demogorgon é abrir portais, e onde a equipe da Joyce está tem vários Demogorgons e outros mistérios que vão ser apresentados para o público. A Eleven consegue abrir seus próprios portais, sendo assim, ela, mais o Mike, o Will e o restante de Lenora seguiriam para o mundo invertido através dos poderes da Eleven. Já a equipe de Hawkins está conseguindo voltar para dentro do Upside Down através dos portais criados pelo Vecna. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses fatos. Se tiverem outros, não esqueçam de comentar aqui embaixo nos comentários. Falou, valeu e bye bye!